Discurso burocrático, em alguns momentos respostas enfadonhas, argumentos repetidos, argumentos que estamos escutando há meses pelos dilmistas e petistas no plenário do Senado, no plenário da Câmara. Não há menor possibilidade dela ter revertido um voto sequer, porque simplesmente ela não se defendeu. Ela se justificou, empurrou para a crise internacional como se fosse uma desculpa e isso não serve como defesa. Eles estão blefando desde o início desse processo. O processo de impeachment nasceu das ruas e isso incomoda profundamente eles. Se não fosse o impeachment, nós teríamos o resultado de condenação na justiça eleitoral. Então estão perdendo, não conseguem virar votos e tentam criar um clima artificial de virada do jogo. Repito, é um time que perdeu de 10 a 0, faz um gol no último minuto, comemora como se tivesse virado o placar e corre para o alambrado para comemorar com a torcida. É mais uma enganação, mais um engordo, mais um blefe dos petistas e dilmistas.